O Brasil pode atingir um recorde na próxima safra de grãos, apesar da seca, né, claro. E a soja segue como carro-chefe na produção e também nos embarques aqui do nosso país. Veja só. A oleaginosa continua sendo uma cultura lucrativa e com alta liquidez. A área no Brasil deve atingir 47,4 milhões de hectares. Apesar dos problemas climáticos nos principais estados produtores, a colheita do grão pode ultrapassar 166,2 milhões de toneladas, uma alta de 12,8% em relação à safra 23-24. João Veiga ganhou por duas vezes o prêmio SESB, que reconhece produtores que têm resultados e boas práticas no campo. Ele acredita que tudo tem que ter equilíbrio e enxerga no clima uma solução de produtividade. Eu tenho visto, assim, que o clima nosso, apesar de todas as adversidades que têm sofrido, nós estamos conseguindo, nós produtores, de uma maneira geral, estamos conseguindo lidar bem com ele, sabe. Isso aí faz parte, eu diria, tem alguns estudiosos que dizem que são ciclos. Eu prefiro até não ser alarmista e acreditar que nós estamos passando por algum ciclo e que vamos retornar. Agora, é fundamental que tenhamos cuidado como temos tido com a nossa natureza, com o cultivo, com os nossos cultivos. Carminha produz soja em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. Calor, exposição forte ao sol e um desafio, como manter a umidade no solo. Um caminho para ganhar produtividade é investimento. Preciso, sim, associar o plantio direto sobrepalhada, que vai minimizar o calor da terra, a exposição dessa semente ao sol e evitar a evapora, transpiração do solo para a natureza. Esse é um trabalho muito interessante, aliado e que podemos dizer que é a plantabilidade. Temos que ter uma preocupação constante com essa tecnologia, mas especialmente juntando a ciência, a tecnologia e o manejo juntos. Aí sim, nós tornamos esse case um sucesso para melhorar a produtividade e conseguir aproximar mais o fechamento de conta dos produtores. Nós temos hoje o desafio climático, o desafio de manejo, mas em genética, felizmente, a gente teve uma evolução muito grande e hoje nós temos cultivares muito mais preparadas para alcançar os maiores tetos produtivos, que muitas vezes a gente tem uma limitação de clima, mas que a genética tem uma capacidade de alcançar bem mais. Os números do setor de fato impressionam, seja no volume de produção ou nos embarques. E como o clima sempre ditou a regra no campo, o jeito é a ciência caminhar junto com a natureza e com o produtor rural. Foi assim que o pesquisador Sérgio Abude, da Embrapa Cerrados, participou da maior revolução do agrotropical. Esteve presente na elaboração da primeira cultivar de soja semeada no bioma. Ele reconhece que o maior desafio é conservar a água no solo. Então, os problemas climáticos não mudaram de lá para cá. O que ocorreu é que hoje, para a gente passar dos tetos de produtividade acima de 100 sacas, próximo de 80 sacas, a disponibilidade de água no solo é muito importante. Então nós precisamos armazenar essa água no solo. Então os produtores hoje estão investindo muito em selecionar variedades com um sistema radicular mais agressivo, que consiga crescer nesses solos e também construir um solo não só quimicamente bom, mas com qualidade física e biológica. Mas o segredo disso é a construção de um perfil de solo mais profundo, quimicamente bom, fisicamente bom e biologicamente bom também.